No comunicado enviado à nossa redação, o Banco de Cabo Verde diz que a nova nota de 200 escudos surge da decisão de uniformizar a família de notas de 2014 em circulação em substrato algodão. Assim explica que, atendendo ao centenário da data de nascimento do médico e escritor cabo-verdeano Henrique Teixeira de Sousa e a necessidade de reforço da denominação de 200 escudos, procedeu-se à reformulação da nota de 200 escudos em polímero. Com o substrato de algodão, conforme o BCV, a nova nota traz no verso uma perspectiva do vulcão da Ilha do Fogo, onde foi notável a ação do escritor homenageado em prol de estruturas mínimas de saúde pública. Ainda segundo a mesma fonte, a nota incorpora progressos tecnológicos que proporcionam maior segurança e durabilidade, impacto para o meio ambiente e facilitam o reconhecimento da integridade e manuseio pelo público. O BCV informa igualmente que a nova nota de 200 escudos vai circular ao mesmo tempo que a nota atual em polímero, ou seja, ambas as notas devem ser aceites como meio de pagamento e a distribuição da nota ao público será efetuada por intermédio das instituições de crédito.